E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais uma aula referente à hematologia, essa playlist que estamos fazendo só sobre estudo do sangue. Então se eu te ajudar de alguma forma, você quiser receber mais conteúdos e participar aqui da nossa comunidade no YouTube, se inscreve no canal galera, esse botãozinho vermelhinho que fica embaixo do vídeo, deixe seu joinha e vamos ao que interessa. Hoje você já deve ter visto, vamos falar sobre hemácias, sua estrutura, a sua fisiologia, sua função. Então vamos lá. Hemácias, também conhecida como glóbulos vermelho ou eritrócitos. Elas que tem, seria na verdade, um número maior de células que tem no nosso sangue, seria essas hemácias. Ou seja, no sangue nós vamos encontrar ela como maioria. Ela tem um formato galera, que parece um disco, um disco bicôncavo. Ou seja, como a gente vê nessa imagem, ela tem esse formato bicôncavo que é muito importante galera. Por quê? Porque quando a gente tem aqueles capilares pequenininhos, fininhos no nosso corpo, essas hemácias, elas conseguem passar por esses capilares muito estreitos, se deformando. Ou seja, como ela é um disco, ela consegue ali, de certa forma, se dobrar e se deformar e passar por esses locais bem estreitinhos. Então galera, ó, hemácia, eritrócito ou glóbulo vermelho, são as células mais abundantes no sangue. Tem formato bicôncavo, possui uma substância dentro dela chamada hemoglobina, que vai dar a pigmentação avermelhada a esse sangue e também tem a função de transporte do oxigênio. Belezinha? Agora, como que é originada essas hemácias? Galera, essas hemácias ou eritrócitos, eles são formados na medula óssea por um processo chamado eritropoiese. Agora, como que ele ocorre? Galera, na medula óssea a gente vai ter uma célula chamada totipotente. Ou seja, ela consegue se proliferar e se diferenciar em vários tipos de células. Essa célula pluripotente, ela vai se diferenciar em uma célula mieloide. Essa célula mieloide, ela vai se diferenciar por si em um proeritroblasto. Esse proeritroblasto forma um eritroblasto basófilo. Posteriormente, esse eritroblasto basófilo vai se diferenciar em um eritroblasto policromático. E esse, finalmente, esse eritroblasto policromático vai se diferenciar em um eritroblasto ortocrômico. E aqui acontece algo em especial. Vamos ver agora. Galera, quando a gente chega nesse eritroblasto ortocrômico, essa célula que é precursora de uma hemácia vai perder o seu núcleo. Ou seja, as hemácias são anucleadas, não tem núcleo. E é nessa fase da formação da hemácia que ela perde o núcleo, nesse eritroblasto ortocrômico. Então, perde-se o núcleo. Nós vamos evoluir agora para os reticulócitos, que seriam ali quase hemácias. Porém, são hemácias imaturas. Então, esse reticulócio ainda vai se maturar para, posteriormente, virar uma hemácia. Então, galera, a gente já sabe o que é uma hemácia. Já sabemos a sua origem. Agora, após ser formada essa hemácia, ela vai estar na nossa corrente sanguínea. E ela vai ter uma duração ou uma duração de vida de 120 dias. Posteriormente, ela vai para o baço ou o fígado para ser destruída. E novas hemácias vão ser formadas na medula óssea. Tranquilo? Agora, existem substâncias que induzem a produção de hemácias. Por exemplo, a eritropoetina. Quando existe uma queda de concentração de oxigênio no nosso sangue, essa queda de concentração de oxigênio vai ser sentida lá nas células peritubulares do nosso rim. Isso vai fazer com que esse rim produza essa eritropoetina que vai até a medula óssea e vai induzir o processo que a gente acabou de falar, que é a eritropoese, que por final vai ter a formação da hemácia. Galera, outro ponto que a gente não pode esquecer, além dessas características, é que existem alimentos que são fundamentais para uma produção de hemácias correta no nosso corpo. Isso mesmo. Alguns alimentos e algumas substâncias que estão nesses alimentos são fundamentais, como por exemplo o ferro. Se você tem uma alimentação pobre em ferro, você pode ter um problema, principalmente na hemoglobina. Onde a gente vai transportar esse oxigênio ligado ao ferro. A gente vai entender isso mais à frente nesse vídeo. Mas o ferro é importantíssimo. E claro, se você tem ausência de ferro, você pode desenvolver o que a gente chama de anemia ferropriva. Agora, outra substância é a vitamina B12, presente em alimentos de origem animal, laticínios, carnes, enfim, vegetarianos, tem que ter observação por falta dessa vitamina. E a falta dessa vitamina pode levar ao que a gente chama de anemia macrocítica ou megaloblástica. Essa anemia megaloblástica, a gente vai ter um defeito na formação da hemácia, onde ela vai ficar grandona. Assim também como o folato é muito importante e a gente encontra em vegetais. Galera, agora acho que a gente já sabe várias características dessa hemácia. Já sabemos alguns alimentos que são fundamentais para que tenha substâncias importantes na produção ou até mesmo na fisiologia dessa hemácia. Agora, existe uma substância fundamental dentro dessa hemácia, que é a hemoglobina. Galera, a hemoglobina é importante porque dentro dessa hemácia, ela vai estar ligada ao ferro e esse ferro vai estar carreando oxigênio pelo sangue. Beleza? Agora, essa hemoglobina é formada por duas substâncias. Uma chamada de M e a outra de globina. Até meio óbvio, né? M, globina ou hemoglobina. Beleza? Agora, vamos falar primeiro da M. A M, que é importante, vai formar a hemoglobina quando se unir a globina. Essa M, ela se forma inicialmente na mitocôndria, onde a gente vai acabar unindo uma substância chamada succinil-CoA com glicina. Posteriormente, a gente forma o pirol. Quatro anéis de pirol vai se unir para, posteriormente, ao final, formar protopofirina. Essa protopofirina se desenvolve finalmente no grupo M. Tranquilo? Então, é um processo que vai ocorrer para finalmente formar esse M. Agora, vamos falar da globina. Galera, a globina é simples. Ela é formada no ribossomo. Lembrando que essa globina, ela pode ter basicamente três tipos. Que seria a globina do tipo alfa, ou cadeia alfa, a do tipo beta e a gama. Lembrando que no ser humano, um adulto normal, ela tem quatro cadeias de globina. Seria duas alfa e duas beta. Beleza? Aí, a gente já sabe. Com o M e globina, a gente tem a hemoglobina. Lembrando que a hemoglobina, ela se liga ao ferro. E, por isso, ele consegue carregar, basicamente, quatro moléculas de oxigênio. Então, galera, essa hemoglobina carrega com si quatro moléculas de oxigênio. Lembrando também que a gente pode carregar CO2. Porém, o CO2 que essa hemácia carrega de uma célula ali que pode ter liberado, ela, essa hemácia, vai carregar esse CO2 na forma de ácido carbônico. E isso acontece por causa da ação de uma enzima. Uma anidrase carbônica. Beleza? Agora, chega lá nos pulmões, onde sofre hematose, ele faz um processo reverso. Onde ele consegue transformar esse ácido carbônico em CO2 para que ocorra essa hematose. Beleza? Então, galera, na hemácia, a gente carrega CO2, porém, na forma de ácido carbônico, porque ele sofre essa modificação. Agora, galera, a gente falando um pouquinho sobre a membrana dessa hemácia. A membrana da hemácia, ela é formada por fosfolipídios, que possui também proteínas ali presentes. Mas o que a gente tem que destacar é que ela é bem maleável. Até mesmo porque essa hemácia, ela necessita se deformar para passar em locais estreitos, como os pequenos capilares que a gente já falou lá no início do vídeo. Agora, ela possui glicoforina, galera. A glicoforina, ela é uma substância importante porque ela deixa a membrana dessa hemácia com carga negativa. E isso é importante para que não ocorra aglutinações de hemácias. Então, essa glicoforina é importante. Também tem uma proteína na membrana que é do tipo banda 3. E ela está ali porque ela acaba ancorando o citoesqueleto com essa membrana, dando certa resistência e forma a essa hemácia. Galera, outro ponto que a gente tem que destacar, mas a gente já falou, é que essa hemácia, ela não tem mitocôndria e também não tem núcleo. Ela utiliza, para seu metabolismo, a glicose que está no citosol dessa célula. Lembrando também que essa hemácia, ela tem uma duração de vida de 120 dias. Posteriormente, ela migra para o baço ou para o fígado, principalmente o baço, onde ela vai ser destruída. Vai ser fagocetada por macrófagos. O ferro que estava dentro dessa hemácia vai ser reciclado para depois ser estocado na forma de ferritina. E o resto, a gente vai decompor. A gente decompõe a hemoglobina na forma de heme e também na forma de globina. Posteriormente, a gente vai degradar e vai formar uma bilirrubina. Essa bilirrubina que vai ser secretada junto com a bilha ali na região do fígado. Posteriormente, ao ser secretada com a bilha, ela vai ser eliminada com as fezes. A grande maioria sai com as fezes. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixe seu joinha, se inscreve no canal e vamos continuar os nossos estudos referentes ao estudo do sangue. Valeu! Tchau! Tchau!